Banho de cérebros, fricos e rastas Eu se nunca mais saí de um braço, da pobreza lá do lado Bates, Bates, Bates e Bates Bates e 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 Bates e Bates 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 e Bates 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 Mas o forte é que faz O que podia ser mais? O forte é que faz Quando o fédio diz que se nasce O forte é que faz 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 O forte é que faz